Bem, galera do canal Universo Paralelo OVNI, estamos em mais um grande vídeo de estreia no canal, onde iremos falar sobre a NASA e as caminhadas espaciais. E sabendo que nesse mês de dezembro aconteceram duas caminhadas espaciais na NASA, lá dos astronautas americanos, lá na ISS, e nós iremos transmitir algumas, pelo menos uma ou duas caminhadas espaciais. Então, pessoal que está adentrando no canal pela primeira vez, dê um joinha, compartilhem a live, apertem no sininho, é importante vocês apertarem no sininho para que vocês sejam sempre comunicados aí de tanto lives como vídeos do canal Universo Paralelo OVNI, o canal da ufologia, da astronomia e das missões espaciais. Então, nós estamos aqui em mais um vídeo no canal para que a gente fale um pouquinho aí dessas duas caminhadas espaciais, né, que nós iremos transmitir também aqui no canal, mostrando alguns vídeos dessas caminhadas, é bem interessante para que a gente possa ver como tudo funciona, né, a dedicação dos astronautas nessas caminhadas que acontecem lá na ISS. Então, acontecerão essas caminhadas e nós traremos alguns detalhes na live, né, o pessoal, né, que também faz tempo que está no canal, é importante também que vocês apertem aí o sininho, né, para que vocês não percam nenhum vídeo, nenhuma live no canal. Então, pessoal, é interessante a gente falar sobre tudo isso, além da ufologia, né, dessa noção de astronautica, né, como tudo se passa, para que a gente tenha uma visão mais ampla também dessa relação seres humanos e espaço. Então, tudo isso é interessante para que a gente possa trazer sempre boas matérias aqui para vocês. Então, essa caminhada vai acontecer com os astronautas, né, que estão à bordo da Estação Espacial Internacional, que realizarão duas caminhadas espaciais, né, em dezembro, e vão instalar painéis solares com o intuito, né, com o objetivo de aumentar a energia elétrica nesse apoio das operações da estação, com relação a essa pesquisa científica também. Então, é importante a energia elétrica lá na Estação Espacial Internacional, na ISS, esteja tudo bem, para que eles possam realizar lá seus projetos, suas pesquisas científicas. Então, esse é o objetivo maior dessas caminhadas. Inclusive, a própria NASA, né, ela vai fornecer essa cobertura ao vivo, nessa primeira caminhada espacial, né, que vai acontecer agora, dia 3 de dezembro, amanhã, no sábado, né, lá na NASA TV, NASA Television, como também é chamada. Ou então, você pode também adentrar no aplicativo da NASA, e também lá no site da agência da NASA. Aí você poderá acompanhar essas caminhadas espaciais, a primeira manhã, dia 3 de dezembro, e também tem uma outra prevista, para depois, durante o mês de dezembro, né, onde os astronautas da NASA, o Jorge Cassada e o Frank Rubio, eles sairão da Câmara Quest, da estação, para instalar esse UAR-Rei Solar, lá na Estação Espacial Internacional. Isso aí vai aumentar a geração de energia, né, para o canal de energia 3A, como eles chamam lá. Isso vai possibilitar exatamente a melhor condição, né, dos astronautas, dos serviços, que eles realizam essas pesquisas dentro da ISS. E estaremos transmitindo aqui, né, eu quero ver se eu transmito ao vivo, e eu fiz exatamente esse vídeo hoje, para que a gente fale um pouquinho dessas caminhadas, né, onde nós, possivelmente amanhã, estaremos, dia 3 de dezembro de 2022, mostrando para vocês essa primeira caminhada espacial. A segunda vai se realizar com previsão para o dia 19 de dezembro. E, possivelmente, também estaremos transmitindo aqui no canal ao vivo. A gente está aí com essa imagem belíssima aí, a fotografia real, lá de um astronauta na NASA, em uma das caminhadas espaciais já realizadas na ISS. E, ao fundo, vocês veem ali o planeta Terra, né, e aquela atmosfera azul lá ao fundo. Então, o canal também traz tudo sobre missões espaciais, sobre lançamentos de foguetes da NASA, da China, da própria SpaceX, do Elon Musk. Então, estamos aqui sempre trazendo para vocês essas novidades aí. E amanhã, possivelmente, estaremos aqui transmitindo no canal mais uma grande caminhada espacial. E os astronautas, na realidade, eles vão desconectar um cabo que existe lá na estação para garantir que o canal 1B possa ser reativado. Um canal que já está desativado há um tempo para que ele volte a funcionar. Eles vão conectar, né, eles vão realizar essa operação de desconectar esse cabo. E os controladores de voo, eles mudaram recentemente, inclusive lá, o roteamento da energia elétrica, né, tentando remover um dos outros canais de energia da estação espacial internacional. E isso tudo vai possibilitar que esses sistemas da estação, né, que eles sejam normalmente alimentados pelo canal 1B, que está atualmente sendo usado, né, essa elasticidade desse canal 1B, do canal de energia 1A. E tudo isso aí é na questão da manutenção, né, realizar manutenção de energia na estação espacial. internacional, pessoal. E, inclusive, todo esse trabalho já foi feito no passado, com várias caminhadas, e desta feito o Cassada, o primeiro astronauta e o Rúbio, estão programados para realizar a próxima caminhada espacial, como eu já tinha falado para vocês, em 19 de dezembro. E em 19 de dezembro, eles vão instalar o chamado I-Rosa, no canal de energia 4A da treliça de bombordo, segundo informações aí da NASA. E os dados da caminhada espacial e da cobertura da NASA ainda vão ser determinados, né, inclusive amanhã nós temos aí 3 de dezembro programado. Eu vou até pegar aqui o horário exato, né, para depois passar para vocês, né, mas até agora realmente eu estou sem esses dados aqui no momento, mas amanhã estaremos possivelmente transmitindo essa caminhada espacial. E, inclusive, um dos astronautas, o Cassada, ele vai atuar como tripulante extraveicular 2, e vai usar o traje sem marcação, né. Nós temos traje lá que tem marcação e traje que não tem marcação. E essas caminhadas espaciais serão a segunda e terceira caminhadas espaciais nas carreiras lá dos dois astronautas, né, tanto do Cassada, o primeiro astronauta, como do Rubio, o segundo astronauta. Então, vamos torcer, pessoal, que tudo isso dê certo e eles consigam, né, fazer todo esse trabalho de manutenção de energia da Estação Espacial Internacional. E eu resolvi, a partir de agora, né, o canal Universo Paralelo OVNI, né, o nosso canal aí, assistido aí por milhares de pessoas em todo o mundo, na Europa, Estados Unidos, Alemanha, eu tenho aqui as estatísticas do canal, e realmente tem pessoas que adentram no canal, da língua portuguesa em todo o mundo, para ver também, né, essas informações dessas missões espaciais que acontecem aí em todo o mundo. E é com grande prazer que amanhã estaremos transmitindo uma live ao vivo dessa caminhada espacial da NASA, pessoal. Então, convido todo mundo para assistir depois aí no canal. A primeira caminhada agora é 3 de dezembro, né, e nós estaremos sempre no canal trazendo para vocês essas informações, né, que são informações para quem gosta da astronáutica, da indústria aeroespacial, isso é muito interessante. E a gente sabe também, e outra informação também, que a gente também está fazendo a cobertura, que é a missão Artemis 1, a missão Artemis 1, que tem a programação de retorno para a Terra, ela que está lá, já lá na Lua, né, foi até a Lua, a primeira missão, já deu algumas órbitas na Lua, estará retornando aqui para o planeta Terra, dia 5 de dezembro. Então, segunda-feira, a NASA tem como programação fazer aí o retorno da cápsula Orion, né, da primeira missão Artemis 1, para o planeta Terra aí com splashdown, com o retorno que acontecerá possivelmente ali no Oceano Pacífico, e nós também realizaremos essa cobertura a partir do dia 5 de dezembro, com previsão de retorno à Terra no dia 11 de dezembro, o retorno aí da missão Artemis 1, que nós também faremos a cobertura aqui para vocês, né, o canal sempre fazendo essas coberturas aí, dê um joinha, né, compartilha a live, o canal ganha relevância, é importante o joinha de vocês, e compartilhe aí com a galera aqui também que gosta, que gosta dessas missões, né, muita gente gosta, mas às vezes não sabe o canal que deve entrar com informações sempre precisas dessas missões, e essas não são as duas primeiras caminhadas espaciais, as caminhadas espaciais já são realizadas há bastante tempo aí pela NASA, nós tínhamos as missões lá, Mercury, Gemini, Apolo, então no passado nós também tivemos várias caminhadas espaciais, e até hoje, essas caminhadas servem para realizar manutenção, no caso aí, atualmente, lá da Estação Espacial Internacional, né, o canal até já mostrou aqui as caminhadas aí de duas mulheres, que foi a primeira caminhada espacial de duas mulheres, a gente tem até uma live no canal aí, também um vídeo falando sobre isso, e estamos sempre aqui transmitindo as missões, iremos transmitir também depois a missão Artemis II, que levará dois astronautas, ou três ou quatro astronautas para a Lua, a previsão são quatro astronautas na missão Artemis II, seriam quatro astronautas que iriam na missão e que vai orbitar a Lua em 2023, e em 2025, teremos a chegada, o retorno, né, o retorno do homem à Lua, com quatro astronautas, sendo uma mulher, missão Artemis III, o pouso na Lua em 2025, onde estaremos aqui no canal, se Deus quiser transmitindo ao vivo, a missão Artemis III, chegaram na Lua, uma posterior, posterior, né, encaixe na Lua e construção de bases na Lua, o objetivo é construir bases na Lua, como também uma estação espacial orbital, né, estação espacial lunar, essa estação espacial lunar vai ficar orbitando na Lua, onde também é um projeto da NASA construir essa estação espacial, só que em torno da Lua, sempre levando astronautas e trazendo para a Lua, né, onde, então, nós teremos aí uma permanência na Lua, esse é o objetivo, permanecer na Lua, ficar, e construir tanto essa base, como essa estação. Então, pessoal, mais um vídeo do canal, de estreia, né, no canal aí, espero que vocês tenham gostado, e amanhã aqui, eu vou trazer para vocês a caminhada do dia 3 de dezembro, lá fora da ISS. Boa noite a todos, até o próximo vídeo, né, ou a próxima live no canal, Universo Paralelo OVNI, o canal da ufologia, da astronomia e das missões espaciais. Sejam bem-vindos sempre ao canal, é importante a presença de vocês, e até o próximo vídeo no canal. Tchau, pessoal, fui!